Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda aí. E hoje eu quero falar com vocês sobre NEXT. É, o NEXT voltou com tudo. Pois é, o NEXT voltou reabrir contas para aquelas pessoas que tinham perdido sua conta ou cancelado sua conta, sem motivo algum, cancelou a conta. Agora você vai poder abrir de novo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito, alta renda e meu amigo Leandro Vieira. Através dele que eu consegui esses cartões, ó. Maravilhosos, só toque, valeu. Grande abraço, Rafael Levi de São Paulo. Valeu Leandrão, fui. O NEXT voltou com tudo. Agora vocês podem reabrir sua conta do NEXT. Quem diria você poder voltar, então, abrir sua conta com o NEXT? O NEXT digital. Com o aplicativo do NEXT você pode fazer muitas coisas. A conta é grátis, sem tarifa, sem anuidade para este cartão internacional. O cartão é a bandeira Visa e pela variante, internacional. O NEXT também tem o cartão Visa Platinum, onde você pontua 1.5 a cada 1 dólar gasto e os pontos são transferidos para o programa Livelo. Com o NEXT digital você pode abrir sua conta para o aplicativo, reabrir a sua conta agora e você terá todos os serviços que o NEXT tem. O NEXT tem pagamento de contas, o NEXT tem recarga de celular, o NEXT tem investimento. Dentro do aplicativo tem investimento do NEXT, tem agora a corretora do Bradesco Agora. Você tem aí como fazer saques em câmbio dentro dos caixas do Bradesco. Escolhe os caixas que estão exclusivos e disponíveis para fazer saques em câmbio, em moeda estrangeira. Já temos um vídeo mostrando também como que faz com o cartão do NEXT. Com o NEXT você pode fazer saques ilimitados nos caixas 24 horas e saques ilimitados nos caixas do Bradesco dia e noite. Você pode fazer depósito sem envelope em caixas do Bradesco instantaneamente o dinheiro cai na sua conta. É o depósito instantâneo. Também temos um vídeo, já mostramos aqui no canal. O NEXT libera crédito, tem empréstimo pessoal. Você tem aí também limites no cartão de crédito. Você pode fazer o uso do cartão na variante débito. Você pode usar o cartão também na versão débito. Caso você não seja aprovado no crédito em nenhuma linha de crédito do NEXT, que você pode usar o seu cartão de débito para fazer saque nos caixas 24 horas do Bradesco e fazer compras usando o saldo da sua conta. Você pode cadastrar sua digital nos caixas do Bradesco e ter maior segurança junto ao seu aplicativo do NEXT também. Você pode ver transferências entre contas Bradesco e NEXT também instantaneamente. Você pode ver no aplicativo seu saldo extrato, transferências, pagar contas, recarga de celular, ver o cartão, ver o limite, mimos do NEXT, objetivos, flaw, investimentos, crédito, vaquinha do NEXT, proteção, seguro, proteção para o seu cartão. Você pode ter o seguro do cartão e fazer o plano odontológico também do NEXT. Ver os comprovantes, trazer o salário para o NEXT e fazer depósito e saques à vontade na sua conta NEXT. No aplicativo você pode reorganizar o menu, configurações do aplicativo. E tem outras funcionalidades mais que o NEXT tem para você também, ok? Quando você clica em investimento do NEXT, você vai ver aí vários fundos de investimentos. Agora você tem renda fixa, fundos, poupança e Ágora. Ágora é a plataforma, é a corretora do Bradesco diretamente dentro do aplicativo do NEXT. Agora, Ágora, a casa de investimento do NEXT agora. Transfira dinheiro para a sua conta Ágora e comece a investir. Se você já transferiu ou quer acessar direto a Ágora para conhecer os produtos, é só clicar em ver investimentos. E pronto, você vai acompanhar tudo direitinho, direto no aplicativo do NEXT para a corretora Ágora. O mais legal de tudo, que você agora, que tinha o cancelamento da conta, você cancelou por algum motivo lá atrás, agora você pode voltar a ser cliente do NEXT. Tá todo mundo reabrindo a conta novamente do NEXT. É, pessoal que tinha a conta cancelada, voltou novamente a reabrir a conta. Logicamente, que passa por análise de crédito, você pode tentar reabrir a conta e não conseguir por algum motivo, tá? Então, não é porque voltou a ter a abertura da conta do NEXT que todo mundo vai conseguir abrir. Pode ser que você não passe por algum motivo, tá? Então, algum motivo pode impedir a sua reabertura. Mas, voltaram a liberar os clientes, né? Que tinham cancelado novamente para o NEXT, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todos do NEXT aí que confirmou, hein? Lá para o dia 20, 25, voltaria realmente a reabrir a conta. Bateu o martelo firme, né? Somos o primeiro canal do YouTube a falar, a confirmar que o NEXT voltaria a reabrir a conta. Batata, voltou, tá certo? Valeu a todos do NEXT aí, um abraço para todos vocês. O pessoal do Rio de Janeiro, que estão ligados no canal, que queria tanto, né, a galera do Rio de Janeiro, que voltasse a reabrir a conta, tá aí para vocês também. O pessoal de Vila Velha, opa! Um grande abraço para todos vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri